Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre a situação na França. Vocês sabem, a direita lá, que os jornais chamam de extrema-direita, está ganhando muito apoio por lá e tem tudo para ganhar a eleição agora que o Macron convocou. Na verdade, o Macron se deu muito mal com essa convocação de eleições, porque o partido dele está em terceiro lugar. Em primeiro lugar, a direita, da Le Pen, em segundo lugar, um grupo da esquerda e em terceiro lugar, o grupo do Macron, que é o pessoal da isentosfera lá, está em terceiro lugar, atrás até da esquerda. Ou seja, o Macron perdeu completamente o controle da Assembleia Nacional Francesa. Ele vai continuar presidente, porque ele é presidente eleito até 2027, então ele não vai mudar, mas a verdade é que a correlação de forças lá na França vai mudar sim e muito pior para o Macron. Agora, o curioso é que tem esse artigo aqui de um francês falando o seguinte, olha só. O pior da esquerda é menos ruim que o pior da direita. O que será que ele está falando aqui? Eu vou explicar para você e você vai concordar comigo que ele está errado. Isso daqui é o preconceito da esquerda, é o pessoal da esquerda falando do próprio ponto de vista. Olha só. Essa notícia foi sugerida por Matagal Arbusto Tolceira Filho, Choigu teve o mal súbito e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse artigo aqui é escrito pelo Mário Sabino. O Mário Sabino faz justamente uma crítica ao artigo do Le Monde. E ele fala o seguinte, aqui o artigo é do Henri Lannemi e o Vicente Lemire, que fala o seguinte, que realmente está uma onda de antissemitismo na França. Mas que se você pegar o antissemitismo, o pior da esquerda, a esquerda antissemita pra caramba, não é tão ruim quanto o pior da direita. Ou seja, ainda é melhor do que o pior da direita. O antissemitismo da direita é muito pior. E aí que eu vou discordar disso, tá? Porque a verdade é a seguinte, primeiro que antissemitismo, aliás, o próprio Sabino fala isso aqui, né? Não há antissemitismo contextual, né? Ódio contra judeus é ódio contra judeus. Não interessa se vem da esquerda ou da direita. Não interessa esse tipo de coisa, né? A esquerda adora esconder isso daí, dizendo que não, que é contra o Estado de Israel, a favor dos palestinos e coisa e tal. Mas quando você destila a coisa toda, você percebe o antissemitismo aberto, né? Eu estava mostrando lá no canal Mundo em Revolução a situação lá de Israel e eu mostrei alguns protestos lá nos Estados Unidos. E aí tem um grupo de pessoas lá que diz que é amante dos judeus, mas contrário ao Estado de Israel. E daí foi num bairro judeu incomodando todas as pessoas que estavam lá. Mas peraí, aquelas pessoas ali são judeus, não moram no Estado de Israel, moram nos Estados Unidos, né? Ou seja, o pessoal tenta fazer essa ideia de que não, eu sou contra o Estado de Israel, eu sou antisionista ou zionista, sei lá como é que eles chamam, mas sou a favor, não ter nada contra a religião, é só o Estado de Israel e coisa e tal. Mas eles se entregam, é só antissemitismo, é só desculpa pra qualquer coisa. E é o que eu falo, né? Mesmo essa questão de, ah, mas Israel está matando muitos palestinos e não sei o que lá, aí tu vai ver a guerra da Síria, em que morreram muito mais pessoas árabes ali da região, só que foi nas mãos do Bashar al-Assad, dos russos, aí ninguém fala nada. Libaneses mortos pelo Hezbollah, a Síria com um monte de coisa de morte ali, o Afeganistão também, ninguém fala nada. É só os palestinos por quê? Porque do outro lado tem Israel. Então, ou seja, é antissemitismo mesmo, é só isso, é puro antissemitismo, né? E bom, eu concordo que na direita tem antissemitismo também, tá? Na direita você encontra algumas pessoas que acham que os judeus controlam o mundo e que tem uma grande conspiração de judeus que controlam as empresas de comunicação e fazer as coisas e tal, o que é uma balela completa. Os dois lados são terríveis nesse caso e nenhum dos dois deve ser levado a sério, é simplesmente uma coisa errada. Existem judeus maus? Lógico que existe, tem gente mal de tudo quanto é religião, né? Então tem judeus maus, mas o fato da pessoa ser judeu não quer dizer que ela seja mal, que ela seja controladora do mundo, ou o que quer que seja, pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Estado de Israel foi uma concessão da Inglaterra, a Inglaterra entregou aquela área pra Israel. Como justamente naquela área tinha mais palestinos do que judeus na época, a maior parte do território da concessão britânica ficou pros palestinos, ficou pro povo da Jordânia, né? Ficou pros muçulmanos na Jordânia. Foi o território da Transjordânia, que hoje é o país da Jordânia, que ficou como país muçulmano, e o país de Israel ficou o país judeu, foi a entrega da Inglaterra. Aquele trecho todo ali era da Inglaterra no final da Primeira Guerra Mundial, né? Enfim, um absurdo esse negócio de dizer, ah, os palestinos foram expulsos. Foi expulsionada. O que teve, eles atacaram o Estado de Israel logo que foi criado. Isso aconteceu. Expulso de lugar nenhum, não teve nada de expulsão lá. Inclusive hoje, quando o pessoal fala, não que os judeus ainda estão avançando dentro da Cisjordânia, não sei o que lá. Não, eles estão comprando áreas, não expulsam ninguém. Eles compram a área e criam assentamentos judeus naquela área, né? Isso não é expulsar ninguém. Comprar é comprar, meu amigo. Não tá expulsando ninguém ali, né? Mas enfim, o ponto meu é esse, né? A esquerda é extremamente antissemita. E tem, na verdade, esse é o ponto que eu ia chegar aqui, que o caso aqui do cara francês não falou isso. E mesmo o Mário Sabino também não falou isso. Mas eu acho que é o contrário, tá? A esquerda, ela é muito pior em termos de antissemitismo. Por quê? Porque justamente ela não tem freio. O pessoal da direita foi tão criticado por conta de antissemitismo, é tão criticado por conta disso, que acaba tendo um freio natural. É o que eu falo pra vocês. Mas o pessoal da direita tem uma grande vantagem nessa guerra cultural que a gente tá vivendo, que é o fato de que a gente sabe que tá numa bolha. Hoje em dia tá todo mundo em bolha, meu amigo. Não tem essa história, não. Não existe mais o plano cartesiano das ideias. Aquela coisa fixa e parada e coisa e tal. Não, tá todo mundo em bolha. O pessoal da esquerda, não. Eles acham que eles estão no plano cartesiano das ideias. Não, não tô em bolha, não. Vocês que tão em bolha. Eu tô aqui, tudo certo. E fundado e coisa e tal. Não, tá todo mundo em bolha. O seu Alexandre de Moraes, o seu Barroso, que criticam a sociedade em bolha. Eles tão na bolha deles. É a bolha deles que tá pensando assim. Só isso justifica a quantidade de ideias desbaratadas que esses caras falam. É porque eles tão numa bolha, né? Então, essa é a situação. É o que eu falo pra vocês. O pessoal da direita é mais controlado por conta disso do que o pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda acaba gerando violência. Olha o que tá acontecendo nesses protestos lá nos Estados Unidos, né? Mas, por outro lado, tem essa vantagem, tá? Por quê? Porque o que tá acontecendo, o que tá pesando muito contra o Macron e contra a esquerda lá na França é justamente esse antissemitismo. Porque o antissemitismo na esquerda é muito forte e ele é repudiado pela maior parte da sociedade. A maior parte da sociedade tá ciente do que tá acontecendo, né? Viu que a agressão ali partiu do Hamas, não partiu de Israel. Israel se defendeu da agressão, está se defendendo agora da agressão. Então, o grosso da sociedade percebe isso. É o problema que tá tendo o Biden lá nos Estados Unidos, né? A mesma coisa. E a gente tem que investir isso aqui no Brasil também. Tem que deixar o Lula falar a favor do Hamas. Quanto mais o Lula falar a favor do Hamas, melhor pra direita. Por quê? Porque ele acha que tá abafando. Ele acha que o pessoal da esquerda, da bolinha dele lá da extrema esquerda, fica feliz da vida. Isso daí, Hamas, campeões da liberdade, resistência, não sei o que lá. Mas até o pessoal da centro-esquerda olha pra isso e torce o nariz. E a verdade é essa, né? É o que tá acontecendo com o Biden. Por que o Biden tá num problema muito sério lá nos Estados Unidos? Porque a maior parte dos democratas é pró-Israel, fortemente pró-Israel. Os Estados Unidos, como um todo, é muito pró-Israel. Só que a extrema esquerda de lá, você tem esse pessoal pró-Palestina, que são extremamente radicais, que fazem protestos violentos, que dizem que não, não tem nada contra judeus, é só antisionismo e não sei o que lá, e é contra o Estado de Israel. Mas na prática entregam, né? Com bandeiras do Hamas, cantando do rio até o mar, que quer dizer limpar os judeus, né? Porque do rio é o rio Jordão até o mar. Acabou com Israel. Ou seja, o pessoal fala, não, é só uma canção de libertação da Palestina. Não, não é uma canção de extermínio dos judeus em Israel, é óbvio. Então, o pessoal da esquerda, da extrema esquerda, estão numa bolha. Pra eles isso é normalzíssimo, assim, é normalíssimo. Eles olham pra isso, não, é tudo normal. Normal falar do rio até o mar, ninguém se importa com isso. Porque na bolha deles ninguém se importa. Só que aí eles estão se queimando, e estão queimando os candidatos da esquerda, né? Essa guerra lá em Israel, no final das contas, está sendo muito boa pra direita, lá nos Estados Unidos, pra favorecer o Trump, pra favorecer a Le Pen lá na França. E pode ser que no Brasil também a gente tenha que incentivar o Lula a falar mais sobre isso, perguntar mais ao Lula sobre a questão do Hamas, deixar ele bem claro, ele ficar de lado dos terroristas, porque você sabe que lado que ele vai ficar, né? O Lula não tem dúvida de que lado que ele vai ficar, né? Enfim, e o que está acontecendo lá na coisa é que até as mulheres lá na França, que isso é um dilema que nós temos aqui no Brasil também, tá? As mulheres tendem a ir mais pra esquerda, né? A mulher, ela gosta desse sentimento de segurança, né? A esquerda fala, não, a gente vai garantir uma renda básica universal, plano de saúde pra todos, eu não sei o que lá. E esses argumentos de mais segurança apelam muito pra mulheres, apelam mais pra mulheres do que pra homens. E as mulheres não se sentem muito atraídas. É lógico, cada mulher é uma mulher, né? Cada uma pensa diferente, evidentemente. Mas via de regra, na maior parte das mulheres, elas se atraem mais por esse argumento da segurança do que os homens. Ao contrário, os homens se atraem mais pelo argumento da liberdade do que as mulheres. Então, tipicamente, a mulher tende pra esquerda. Na verdade, tende ao conformismo, tá? Tende ao poder estabelecido atual, que no momento é a esquerda no mundo todo, né? Só que o que que tá acontecendo? Justamente por conta desse apoio da esquerda à Palestina, né? E aí você... O pessoal da esquerda, quem tá na bolinha da esquerda, não percebe, né? Mas qualquer um que olha pra aquilo ali e fala, caramba, vocês estão defendendo o Hamas, que estuprou não sei quantas mulheres lá na Palestina. Tava tudo tranquilo. Tava o Hamas na faixa de Gaza, Israel lá em Israel, não tinha problema nenhum, em lugar nenhum, até o Hamas fazer aquele ataque absurdo. Matar mulheres, estuprar mulheres, sequestrar crianças, sequestrar um monte de gente. Ou seja, isso apela, isso pega mal pras pessoas, no final das contas. A ponto de que, à direita francesa, as mulheres estão migrando pra Le Pen, né? O que é uma notícia excelente, no final das contas. Ou seja, a esquerda tá conseguindo perder, até as mulheres, com essa brincadeira de apoiar terrorista. O Bardella, que é o Jordan Bardella, é o candidato da Le Pen lá, é possivelmente, ele vai se tornar o primeiro-ministro da França, né? O cargo de primeiro-ministro na França não é muito importante, tá? Não faz muita diferença. Quem continua mandando na maior parte das coisas vai ser o Macron, que é presidente até 2027. Mas, certamente, o Macron vai ter que ceder em algumas coisas, né? E o que ele tá falando aqui, ele tá justamente apelando as mulheres, ele tá falando que a luta por direitos das mulheres é uma luta dele também. E eu acho que isso daqui a direita tem que aprender também. É o que eu falo pra vocês, a direita tem que aprender a abraçar a causa correta. Durante muito tempo, a esquerda aqui no Brasil joga esse negócio, não que a direita é contra as mulheres, é contra os negros. Não, não é contra isso que é isso. Não somos ao contrário. A gente quer também os direitos das mulheres, os direitos dos negros, os direitos dos índios. Isso é uma coisa muito importante, né? E também se posicionar corretamente no panorama geopolítico, né? O Bardello andou falando umas besteiras sobre a Ucrânia. Mas eu acredito que isso aí é coisa de eleição. Ele não vai manter isso daí no final das contas, porque ele sabe que perde a eleição com isso, né? Aqui, ó. Pesquisas mostram que a extrema-direita está na liderança das eleições lá na França, com, olha só, 34% para a frente da Marie Le Pen, a União Nacional, 29% para a frente popular de esquerda, e o Macron ficou com 22%. O Macron saiu de quase maioria. O Macron tinha quase 50% das cadeiras. Está ficando agora com 22%. Está caindo pela metade o partido do Macron, para você ver o tamanho do buraco que eles se meteram ali. E vai vir a Le Pen. Não tem jeito. Vai vir a Le Pen por aí. 2027? Com certeza é a Le Pen, né? As eleições na França vão ser no dia 30 de junho agora, semana que vem, e no dia 7 de julho, na semana seguinte. Então vamos ver como é que vai ser o resultado aqui, mas tudo está pintando ser muito favorável para a Le Pen. E essa questão aqui da esquerda, dos palestinos e coisa e tal, isso aqui tem tudo para ser uma coisa ótima. Temos que incentivar a esquerda e os jornais de esquerda aqui no Brasil a falar muito sobre isso. Porque eles estão achando, na bolinha deles, eles estão achando que estão arrebentando. É, tadinho dos palestinos, não sei o que é lá. A mais é resistência. Eles não percebem o quanto isso está prejudicando a eles próprios. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e até o próximo vídeo. E aí E aí